Tudo bem com você? Chegamos a terça-feira, 5 de setembro de 2023, no ar o Análise de Notícias Internacionais, com os principais destaques da Semana no Mundo. E hoje vamos falar que ir para a Europa vai ficar mais burocrático em 2024. Saiba o que é e quanto custa o ETIAS, que é um sistema europeu de informação e autorização de viagem. A partir do ano que vem, 2024, vai ficar mais caro para os brasileiros viajar para a Europa. Isso no ano que vem, a partir de 2024, porque a região prevê o início da cobrança do Sistema Europeu de Informação de Viagem e Autorização, o chamado ETIAS, de viajantes isentos de visto, né? Esse será aplicado, esse que passará por esse momento, né? De diferença a partir do ano que vem, como é o caso do Brasil. Portanto, países que têm viajantes isentos de visto é que terão ETIAS, né? Para lidar a partir do ano que vem. A autorização, que não é o mesmo que um visto, vai custar 7 euros. Algo em torno, hoje, 36 reais e 80 centavos. O objetivo é combater permanências ilegais e promover mais segurança nos países. Saiba agora quais as principais perguntas e respostas sobre o ETIAS. A primeira pergunta, quem deverá solicitar o ETIAS? Em geral, o ETIAS será cobrado de pessoas que não são europeias, cidadãos de países que não requerem um visto de estadia curta para entrar nos países que solicitam o ETIAS, pessoas que não possuem autorização de residência para os países que requerem o ETIAS. Algumas exceções, no entanto, que devem ser conferidas antes de solicitar a autorização. Mais uma questão, quais são os países que pedem o ETIAS? São 30 países europeus que vão começar a solicitar o ETIAS em 2024. Faço questão de citá-los aqui. Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Liechtenstein, também Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia, Suécia e Suíça. Vai para alguns desses ano que vem? Atenção, hein? Mais uma questão, por quanto tempo o ETIAS é válido? A autorização de viagem é válida por três anos ou até que o documento de viagem usado na solicitação expire o que ocorrer primeiro. O ETIAS é para estadias de curta duração, dando o direito de permanecer nos países por até 90 dias em qualquer período de 180 dias. A autorização de viagem deve ser válida durante toda a estadia, porém é possível sair e voltar a qualquer momento, qualquer momento, aliás, dentro do prazo. Uma outra questão, o ETIAS é um visto? Não, simplesmente não. A autorização de viagem permite entrar e permanecer no território no território dos países europeus que exigem o ETIAS para as estadias de curta duração. Ou seja, o ETIAS não dá o direito de estudar a longo prazo ou de trabalhar nesses países. Viajantes com visto válido não precisam de autorização de viagem do ETIAS. Essa próxima questão é muito importante. Quando solicitar o ETIAS? A recomendação é obter o ETIAS antes de comprar as passagens. Atenção, você que está planejando já viagem para o ano que vem, atenção. É importante porque a recomendação é obter o ETIAS antes de comprar as passagens. A maioria das solicitações será processada em minutos e, no máximo, em noventa e seis horas, segundo o site oficial da nova medida. No entanto, alguns requerentes podem ser solicitados a fornecer informações ou documentação adicional, situações que podem demorar até trinta dias adicionais. Mais uma questão, quais informações serão necessárias para solicitar o ETIAS? Básico, informações pessoais, incluindo nome, data e local de nascimento, sexo, nacionalidade, endereço residencial, endereço de e-mail e o número do telefone. Além disso, será necessário apresentar o primeiro nome dos pais, detalhes do documento de viagem, o nível de escolaridade e ocupação atual e o país da sua primeira estadia pretendida e o endereço do seu destino. Serão solicitados ainda detalhes sobre quaisquer condenações penais anteriores e viagens anteriores às zonas de guerra ou de conflito. Os viajantes que declararem ter um membro da família que seja cidadão de um país europeu, que exija o ETIAS ou que seja um cidadão de um país terceiro, que beneficie do direito de circular livremente pela União Europeia, serão solicitados a fornecer informações sobre os dados pessoais do familiar com quem mantém vínculo familiar e uma especificação dos seus laços familiares. Portanto, quando a gente fala de ETIAS, a tarifa que será cobrada é irrisória. A gente está falando de 7 euros. Hoje, algo em torno de 36 reais. Embora irrisória, ela pode trazer uma burocracia que pode atrasar a sua viagem. Aquela recomendação de providenciar o ETIAS antes da compra da passagem, para mim é uma das mais importantes. Agora, não vai se perder com relação a isso, hein? Já é importante conversar com agentes para você não tomar nenhum susto na hora de viajar a partir de 2024 para os 30 países que nós apontamos por aqui. Gostou? Curte e compartilhe, é que acho que é informação importante. Bom, e a gente volta amanhã com análise de notícias internacionais. Até lá.